Bom, como eu falei, o verão está chegando, mas convenhamos, o sol de três lagoas parece ser verão o ano inteiro, um sol para cada um, como dizem por aí. É por isso que os cuidados com a pele devem ser redobrados, seja em qual época for, mas com a proximidade do verão, mais ainda. Já que o sol pode provocar queimaduras, envelhecimento precoce da pele e até mesmo aumentar o risco de câncer. Bom, o Ter Saúde de hoje vai te ajudar a manter a pele ainda mais saudável com quem? Com a minha convidada, a médica dermatologista, a doutora Maria Angélica Gorga. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora que já é de casa desde os tempos de rádio, mas ainda não tinha vindo aqui de casa nova. Pois é, bom, para começo de conversa, doutora, o que é o básico do básico, a lição de casa, a tarefinha de todos os dias para manter a saúde da nossa pele sempre em dia? Parece muitas vezes uma coisa óbvia, mas primeiramente hidratar essa pele. Então é importante também a nossa alimentação. O que a gente come também vai refletir na nossa pele e o que a gente ingere também. Então muitas vezes a gente troca água por um refrigerante e a gente não vai estar hidratando corretamente o nosso corpo e consequente a pele, porque vai dar prioridade para outras áreas do corpo. Está faltando água, vai dar prioridade para as outras áreas e a nossa pele vai ficar sem água. Então uma boa alimentação e uma boa hidratação. Mas o dia a dia da rotina mesmo, o que é importante? Hidratar essa pele com o creme adequado para a sua pele, se é uma pele oleosa, uma pele mista, uma pele com tendência à acne, uma pele mais fotodanificada, mais envelhecida, uma pele com poros mais abertos. Aí a gente tem uma infinidade de hidratantes ideais para cada tipo de pele. Então uma boa limpeza inicialmente, um sabonete também apropriado, de preferência os sabonetes líquidos, né? E não muito abrasivo, se vai lavar duas vezes por dia, usar um sabonete adequado para a pele, mas, por exemplo, se você tem uma pele mais oleosa, se você usar um sabonete muito abrasivo, esfoliar, querer esfoliar duas vezes por dia, às vezes você vai provocar uma produção maior de óleo, como se fosse um feito rebote. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Então uma limpeza, uma hidratação e o filtro solar, né? É o mínimo, né? O filtro solar adequado para o rosto e se você tem que usar também no corpo, o filtro para o corpo. Hoje a gente estava até só falando, né? Nos bastidores. Sobre usar corpo e rosto. Tudo bem, para facilitar, principalmente para a praia, uma atividade, um hobby, uma atividade desportiva, você vai, tudo bem, você pode até passar um corpo e rosto, mas assim, o ideal para ter uma proteção maior, vai ser os protetores específicos para o rosto, e principalmente na ala feminina, os com cor, né? Que a gente estava falando. E geralmente um antioxidante durante o dia, a famosa vitamina C, vale sim, né? As pessoas perguntam... Não é jogada de marketing, vale mesmo? É, vale, é um antioxidante, protege, só que a gente tem que escolher adequado para a pele, e também a vitamina C correta e também assim, por exemplo, às vezes tem vitamina C, que é derivada da vitamina C. Então ela não vai ter uma ação tão boa como o ácido ascórbico, que é a vitamina C pura mesmo, né? Entendi. E tem que ver a concentração também, de acordo com a concentração, você não vai ter aquele efeito tão importante. Pelo contrário, por exemplo, se você tem uma pele com acne, se você passa determinado tipo de vitamina C, você pode piorar a sua acne. Puxa vida, então tem que ficar atento até a isso, né? Todos os detalhes. Por isso que é tão importante em quem entende, né? Não ir no rótulo de farmácia. Por falar em rótulo de farmácia, a gente se depara com muitos produtos, né? Uma oferta, né? São muitas marcas variadas, preços variados. O que a gente tem que estar atento, doutora, na hora de escolher um bom filtro solar, no custo-benefício dele? Bom, quando a gente vai escolher um protetor solar, você tem que observar o seguinte. Esse protetor solar, ele tem um FPS, que é aquele número que a gente vê lá, 30, 60, 70, né? Ele pode ter um FPS alto, 50, 60, mas e para as outras radiações? Por exemplo, ultravioleta A. Então, ele tem que ter também um percentual, ou meio a meio, um número ali, num FPS, é medido com outro número. Meio a meio, ou pelo menos um para dois, ser um terço, vamos falar assim, UVA. Então, tem que ter uma proteção boa UVA. Se não tiver uma boa proteção UVA, não vai estar te protegendo tanto, porque a UVA também é uma radiação nociva. Outra coisa é, se ele é espalhabilidade, se ele tem uma boa espalhabilidade, porque às vezes também, se for um gel, e ele é muito sequinho, você espalha rapidinho, então, às vezes, não dá aquela cobertura correta. Você vai por uma quantidade menor, né? Então, tem que ser um que espalhe bem, mas que você consiga fazer uma cobertura mais uniforme. É importante também. Quantas vezes a gente vê pessoal que vai na praia, que fica com as marcas, né? Que passa assim, com a mão, mais ou menos, nas costas e fica a marca, né? Onde queimou e não queimou. Já vi várias vezes isso acontecer. Então, tem que ver isso, né? É assim, geralmente, esses filtros, corpo e face da farmácia, né? São melhores que os cosméticos. Tem um cosmético, sem falar marca, mas tem cosmético que ele tem um índice para UVA bem mais baixo do que UVB. Isso encarece o preço do filtro. Por isso que, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu comprei de tal marca cosmética, é o 60, eu paguei X, e agora, nessa marca que comprou na farmácia, é 2X, mas é por causa disso, porque tem uma proteção mais engloba outras radiações e, principalmente, é o UVA. Então, tem que observar isso. Não tem nem ideia disso, doutora. Mas, assim, no seu dia a dia, se você não se expõe muito ao sol, é só para, vamos falar assim... O escritório o dia inteiro. É, ou então, assim, para quem é dona de casa, vai fazer um esporádico a saída no sol, tudo bem, pode até usar um cosmético, assim, mais barato, né? Mas que tenha, no mínimo, um FPS 30. Mas foi para a praia... O que está escrito lá, proteção UVA, pelo menos assim. Mas olha que a maioria tem hoje em dia. E quanto à rotina, doutora? Eu vou acordar, vou fazer a minha rotina de skin care, vou aplicar o protetor solar e começo o meu dia. Que momento do dia eu devo reaplicar novamente? É, e você falou uma coisa importante da rotina de skin care, porque ficou aquela moda de rotina coreana, rotina não sei o que, né? Então, assim, as pessoas queriam passar uma coisa em cima da outra no rosto. E isso causa muita acne, principalmente com o uso de máscara, né? Então, assim, a rotina coreana é diferente da gente, que é no Brasil, que tem um calor como aqui, né? Então, a gente não pode usar um monte de produto e também pode dar até uma reação alérgica, porque são produtos também adequados lá para aquele tipo de pele, né? Então, isso é uma coisa importante para o Vale lembrar. Então, você escolher o produto de acordo com a sua pele e também no local onde você vive, né? Agora, reaplicar protetor. Então, vamos falar assim, se você está na praia ou está na beira do rio, que aqui é muito comum, a gente vai reaplicar cada vez que entrar na água ou a cada duas horas e espalhar bem. E você vai aplicar como? Antes de você se molhar e se expor, 60 minutos antes é bom passar no corpo todo. Ou seja, antes de sair de casa. É, deixa secar e depois põe a roupa, vamos falar assim, né? E se você vai se expor ao sol mesmo, vai para a beira do rio, por exemplo, que é o nosso caso aqui, passa 60 minutos antes. Bacana. E depois, a cada duas horas vai reaplicar ou a cada vez que entrar na água. Seca um pouco o corpo, né? Porque também, se tiver molhado, dilui o protetor, né? E na rotina, no dia a dia, duas vezes ao dia? É, pelo menos de manhã e no começo da tarde. Ai, meu Deus, que puxão de orelha aqui, viu? E do rosto, principalmente, né? Ai, meu Deus do céu, essa entrevista está valendo para mim, doutor. Mas é interessante também falar que o protetor do rosto, como a gente estava conversando, né? Principalmente, para quem trabalha em computador, trabalha com essas luzes, tem que ser com um filtro inorgânico, né? Então, tem que, geralmente, ele tem uma corzinha, né? Principalmente, para a mulher é mais fácil, né? Melhor ainda, economiza até maquiagem. Mudando um pouco de assunto, né? Agora, deixando de falar sobre os protetores solar, mas ainda falando sobre saúde da pele, é aconselhável não fazer tratamentos de pele nessa época do ano, agora com o calorão mais intenso? Ou não tem nada a ver isso? É conversa. Pode fazer qualquer tratamento que não seja agressivo, que você, por exemplo, você fazer um peeling ablativo de CO2, que é um peeling que queima bastante e vai ficar descamando, vai ficar inchado o seu rosto. Não é interessante porque, mesmo protegendo, você vai se expor, vai acabar saindo ao sol e a pele está sensibilizada. Então, fazer tratamento muito agressivo não é interessante. Peeling mesmo químico não se deve fazer, né? Mas o botox ali que a gente quer fazer já está vencendo o CO2. Sim, o uso também de ácidos, né? As pessoas tinham mania de achar que o rosto tinha que ficar vermelho, descamando, porque aí estava fazendo efeito. Então, eu já vi a gente que ficava o ano inteiro com o rosto vermelho. Nunca a pele está bonita, né? Porque está vermelho, descamando o tempo todo. Então, não existe isso. O que a gente vê hoje é muita gente com a pele sensibilizada por ter feito uso muito de ácido. Inadequado. É. Então, o ácido hoje você pode... E eu sempre prescrevi assim. Você vai prescrever um que vai ter uma ação que penetre bem na pele sem agredir, né? Se você quer fazer um laser, tem os lasers não ablativos. Os lasers que eles têm uma ação na camada mais profunda da pele sem agredir demais a parte, a epidemia, a parte mais exterior. Então, tem vários tipos de laser. Tem tratamento com, por exemplo, pra flacidez com tração microfocado, que também não tem problema com o sol. O botox e até preenchimento. Só que o preenchimento, por exemplo, você não vai fazer o seu lábio todo bonito e no outro dia você vai lá pra beira do rio, que a sua boca vai ficar desse tamanho. Porque o ácido alurônico, ele retém água. E aí, incha. Então, geralmente, quando você faz preenchimento com ácido alurônico, a gente diz pra não pegar muito calor, pra não ficar muito no sol. E principalmente se tiver hematoma, porque aí vai manchar. Isso restringe um pouco. Então, o ácido alurônico, dependendo do que for feito, se for mais superficial, principalmente lábio, né? Vai te restringir. Então, por exemplo, se você quer fazer um procedimento desse tipo e tem uma programação, mesmo uma festa, ou vai viajar, vai pra praia, o procedimento com ácido alurônico, no mínimo, 30 dias antes. Maravilha. Doutora, obrigada. Adorei conversar com a senhora. Primeira vez aqui no Espaço Novo, mas sempre muito bem-vinda. As portas sempre abertas pra senhora. Obrigada a você pelo convite. Eu só gostaria de relembrar que agora, o mês que vem, em dezembro, é o dezembro laranja, né? Então, vamos ficar atentos com os horários que a gente se expõe ao sol. No dia a dia, tomar os cuidados, se puder usar uma sombrinha, se você anda muito no sol. E a gente vê hoje o pessoal de moto se protegendo, isso é muito bom, tá com a consciência, conscientizado disso, né? E também evitar o sol na beira do rio, por exemplo, ou na praia, na piscina, das 10 às 3 da tarde, né? Pra evitar o câncer de pele, que a gente sabe que o câncer de pele é o efeito cumulativo da radiação solar. Maravilha. E em dezembro a gente volta a conversar. Então, porque em dezembro laranja é sempre pauta aqui pra gente. Tá, joia. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você do convite. Bom, a gente vai pro intervalinho, mas na volta, você sabe, tem bate-papo a respeito da Academia PowerFit. Fica por aí, é bem rapidinho. A gente volta já já. E aí